Não precisamos de mão nem nem precisamos de você Eu só quero um microfone, eu só quero é viver Não precisamos de mão nem nem precisamos de você Eu só quero um microfone, eu só quero é viver De cabeça aqui do beat no estéreo A cena corrompida, o porquê é um mistério Ninguém sabe de nada, porra, criança na rua só chora Mas um ataque é a mão armada, entrando pra história Queria fazer algo para mudar Essa vida é um escola e nela não vou reprovar O rap é inspiração, pra mim e pra milhões O rap vai vingar, eternizar corações Entre choque, portando ideia cheque Tá ligado os loki, não se cria num agrest É o nordeste carai, aqui eu vou falar pra tu O mundo todo quer paz, amém, América do Sul Quem tem raiva é cachorro arrombado Sai da minha frente, eu odeio atrasalado Eu tô no esforço, fazendo o meu melhor O rap vira e tu canarina na carreira de pó Menor, presta atenção Zodia minha, mano, eu tô aqui na contenção Cada trampo é uma história, cada trampo é uma missão Cada trampo é uma história, cada trampo é uma missão Me passa a vez que eu vou tipo contra strike Portando snipe no ataque, o fuga é mic Fazem tudo só por tim, cuidado pra não cair O cash ajuda, mas se sobe pra cabeça Ele te derruba, papo de humildade Enxerga a realidade, o carro dessa cidade Traficante, menor de idade, a escola é a vida Uns aprendem, uns reprova, uns escapa, outros roldam Futuro diferente para nova geração Carrega um caderno e solta o oitão Pelo amor menor, não conheço o tal do pó Esse caminho é o pior, mostra que tu é melhor Mortos com fluência, nas ruas que eu ando Tem muita malícia, playboy tem mim, malandro Malandro tem mim, polícia Só é certo que amanhã é tão incerto Bate uma saudade, lembrança dos irmãos Que morreram na função, deixando seu legado No morro e no mundão, eu só quero é crescer Tô lutando pra viver, tô aqui pra aprender Postura não se vende, eu vim provar pra ator Que é riqueza, atravesso sete mares E encontro a minha rima em um baú E por fim eu vou dizer, não preciso de você Sou feliz onde vivo e fica longe de Miami Sei viver com o que tenho, não preciso do teu mano E cada um com seu conceito, Deus na frente A favela tá no peito, cada um com seu conceito Deus na frente, a favela tá no peito, amém Não precisamos de mão nem nem precisamos de você Eu só quero um microfone, eu só quero é viver Não precisamos de mão nem nem precisamos de você Eu só quero um microfone, eu só quero é viver